A gente entende que você faz saúde com gente, né? Então as pessoas têm que ser um grande investimento na questão de um sistema como esse. Temos feito muito esforço na questão da formação, reorientando a formação curricular, ampliando, modificando os cenários, estimulando novos currículos, que sejam muito mais integrados que o serviço. Mas nós temos um grande contingente de trabalhadores da saúde que já são trabalhadores e que precisam estar envolvidos nessa situação da educação permanente, né? A saúde é uma coisa que requer avanços, não só avanços tecnológicos, avanços de todos os níveis possíveis e o trabalhador tem que estar preparado para isso. Então a educação permanente é uma prioridade, é importante. Como que eu vejo isso? Eu vejo que um maior compromisso das instituições formadoras e dos próprios gestores na questão de oferecer recursos para essa educação permanente e oferecer condições para que o trabalhador possa se aproveitar dela. Não adianta você oferecer cursos em indício, o gestor não dá tempo ou não dá condições para que esse trabalhador possa participar dela. Obrigado. 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 Obrigado.